Oi pessoal, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo da minha mãe escondendo esses ovinhos. Ó, vocês tem que assistir com um adulto, porque se vocês ainda não sabem ler, um adulto vai ler para você. Ó, é essas regrinhas que precisa, mas antes eu vou falar quantos likes precisa nesse vídeo para mim fazer o outro, para dar dois prontas. 30 mil likes, ó, bem pouquinho. 30 mil likes. Então, vamos lá mamãe? 1, 2, 3, que comece essa Nívia bagunça! Você já faz parte da nossa turminha, da princesa Nívia Maria? O seu joinha é muito importante. Faça já a sua inscrição. Pessoal, ela já está comendo, quer dizer, experimentando um, né? Então, enquanto isso, eu vou explicar para vocês que a brincadeira é o seguinte. Ela pediu para mim esconder os ovinhos e agora ela vai achar. Mas eu não sei onde estão. É, ela não sabe. Então, que começa a procurar. Pega a tua cestinha. Ah, não. É, é essa aí. Não está cheia de ovinhos. Ah, tá. Então é essa aqui. Então, começa a procurar. Não, lá dentro de casa não. Ali! Dois ovinhos! Eu escondi só aqui na garagem. Mais um ovinho ali! Ah, está muito sopeca. Achou! Mais um! Está muito fácil, né? É. Aonde? Será? Ó! Ah! Ovinho vai se escondido. Será que tem mais? Hum... Hum... Não sei. Então, onde? Tem uma cadeirinha. Tem uma cadeirinha. Cadê? Cadê? Ali! Ah! Quantos? Quase que tem os likes que eu mandei para vocês. Consegui todos. É todos? Falta mais um. Ovinho! Ovinho! Escondidinho no meio da florzinha. Então, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Deixe muitos likes e se inscreva no canal para receber... Muita mil likes! Muita mil likes! Eu sei que você é meu bagunceiro e você consegue! Ah, é? Então tá. Beijo! Depois eu vou lá olhar os likes de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!